A galera se acabando no Soltinho na pista do Baile 18 Pilates. É, olha o sol, sente o calor no coração Beijo no mar, é, olha o sol, sente o calor no coração Fecho os olhos, quero dançar Viajando no infinito Cruzando montanhas, virando horizontes Sabia que ia te encontrar Eu mergulho numa onda Você mergulha comigo Só você e eu, ninguém mais Vale, olha o sol, sente o calor no coração Beijo no mar, é, olha o sol, sente o calor no coração Beijo no mar, é, olha o sol, sente o calor no coração Beijo no mar, é, olha o sol, sente o calor no coração Fecho os olhos, quero dançar Viajando no infinito Cruzando montanhas, virando horizontes Sabia que ia te encontrar Eu mergulho numa onda Você mergulha comigo Só você e eu, ninguém mais Vai, olha o sol, sente o calor no coração Beijo no mar, é, olha o sol, sente o calor no coração Beijo no mar, é, olha o sol, sente o calor no coração Beijo no mar, é, olha o sol, sente o calor no coração O azul, o mar, as ondas vão e vem Vem batendo devagar Fazendo insight pro amor Você, demais É festa, fantasia Testa, tchau Tchau, tchau